Um almoço muito especial, com direito à presença ilustre do reitor Ricardo Marcelo e um bolo de 50 quilos. Assim foram cantadas as 25 primaveras do campus avançado da UFPR em Palotina. Estas paredes e esta terra contam a história de gente que doou o suor do rosto e até recursos para ver este sonho realizado. Gente como o Seumar Basso, que trabalhou neste sonho desde a primeira pá de terra. No início nós constituímos uma comissão para a universidade, que a gente chamou, depois de alguns anos foi constituída oficialmente a Associação de Amigos. E foi a forma que a comunidade descobriu de contribuir com esse desenvolvimento do campus da UFPR aqui em Palotina. Para nós da comunidade é uma alegria muito grande ter hoje a presença deles aqui, falando dessa história e comemorando o que para nós aqui em Palotina é um caso de sucesso. Palotina fica a 600 quilômetros de Curitiba e 210 de Foz do Guaçu. A cidade de 30 mil habitantes vive da agropecuária e graças à chegada da universidade viu prosperar seus habitantes. Quem estava à frente da universidade à época era o ex-reitor Carlos Alberto Faraco, que proferiu uma palestra, parte das comemorações pelos 25 anos do setor Palotina. Eu fiquei muito emocionado de ver o projeto vingando e também ao chegar no campus da universidade aqui, encontrar professores e servidores técnicos extremamente entusiasmados. Então eu digo, esse projeto foi vitorioso até aqui e ele continuará sendo vitorioso, considerando o entusiasmo dos professores e dos servidores. Como parte das comemorações, o Conselho Universitário realizou uma sessão histórica, já que foi a primeira vez em que se reuniu fora de Curitiba. Uma ótima oportunidade para reunir pessoas que trabalharam arduamente para que o sonho se tornasse uma próspera realidade ao longo destes 25 anos. A universidade consegue se inserir em vários contextos aqui da cidade, contribui muito com projetos relativos que a universidade traz para dentro da cidade e isso aí torna o nosso município melhor cada dia. Foi para nós uma grande honra, como nos oito anos que estivemos frente à reitoria, dar continuidade a esse projeto. Fizemos o possível para dar uma grande expansão física, buscar novos professores, novos técnicos, recursos para o campus, ampliamos o espaço. Mas eu acho que agora fica para todos nós, que somos seguidores, hoje o nosso magnífico reitor Ricardo Marcelo, que tem essa incumbência, de dar continuidade a esses projetos. É muito inspirador a gente perceber como às vezes, mesmo em terras muito áridas, semear, buscar semear alguma coisa nova, que nesse caso de Palantina floresceu e frutificou com tanto êxito, é alguma coisa que deve sempre prosseguir e, portanto, num momento difícil para um universitário como esse, não nos deve esmorecer agora.